E aí, tudo bom? Trazendo hoje o terceiro episódio da série do Ninja, o teste da Int, como eu tinha prometido. Esse teste foi feito porque eu precisava saber o quanto de Int eu deveria colocar na ninjinha híbrida pra poder ter um dano legal nos níveis intermediários, nos níveis que eu tava lá naquele momento. Pode ver, eu tô usando o set Iniciantes, é o set 2 do grupo Éden, ele já dá um boostzinho no ataque mágico. E nesse mapa, ele é interessante, eu cheguei aqui, level 32, ele é um mapa muito bom pra você upar. Vocês viram, dois golpezinhos e o monstro já é eliminado. É um mapa relativamente fácil, só tem que tomar cuidado com a Hydra e com a Nereida, que no caso da Hydra, ela pode te atacar a longo alcance e a Nereida se atacar nesse nível é perigoso até se acabar morrendo com um golpe só. Como esse personagem, ele é pra fazer o teste da Int mesmo, eu decidi colocar as três primeiras habilidades elementais, né, de cada elemento, a de fogo, a de vento e a de gelo. Os níveis iniciais, eu fiz um caminho muito parecido. Eu fiquei até o nível 12 no campo de aprendizes, então, isso quer dizer que eu saí de lá podendo já fazer a primeira quest do Éden. Recomendo isso se você não tiver muitas equipes pra usar, porque eles ajudam bastante. O primeiro set não vai te dar a ataga, mas já vai te garantir a capa, a bota, você vai ter um aumento no seu HP. E eles são muito bons. E aí, depois de fazer a quest do Éden 1, eu fiquei no mapa dos esforos, depois alternei pro pé grande, e aí fiz a quest do Éden 2, pra poder pegar essas adagas. E aí, continuando o U.P., eu vim aqui nos Salgueiros Anciões. Acabei castando a magia errada ali, lâminas de vento, né, mas aqui ele é um inimigo que é fraco contra o gelo. Então, nós vamos usar as lanças de gelo com o Troca de Pele. Você viu o Troca de Pele, ele vai te garantir que o cast seja feito até o final, sem que você corra o risco dele ser cortado. Essa é minha árvore de habilidades por enquanto. Eu poderia já ter fechado alguma das magias no máximo, né, mas eu preferi deixar elas equilibradas. E arrependi um pouquinho, porque podia ter também colocado a Pelícia Ninja, né. E aí, recuperar bem mais SP, mais rápido. E toma muito cuidado nesse mapa se você ficar com SP baixo, porque se mobar e SP tiver baixo, você vai precisar andar até que esse SP se recupere. E aí, primeira chance que você tiver, você já senta, recupera, e evita castar magia quando você tiver sem o Troca de Pele ativado. É um mapa muito legal também pra você poder estocar poções, porque a quest de caça do Grupo Eden, ela vai te dar algumas poções de aprendiz que vão te ajudar bastante. E o drop aqui nesse mapa, ele é bem legal, porque aqui cai galho seco, ó lá. Caiu um galho seco ali, e eu, durante a gravação, não tinha visto, ó. E aí, quando você terminar de fazer a caçada dos salgueiros, você faz o caminho de volta. Se você quiser, você pode até atacar alguns Sporos, porque você vai conseguir dropar alguns cogumelos, algumas ervas azuis. E é sempre bom, você vai ser uma classe que depende de SP. Então é legal você estocar alguns itens que possam te ajudar nessa recuperação. Só que essa quest, você não vai entregar ela no Grupo Eden. Você vai entregar ela pra um NPC em Ghaffen. Então, o que você faz? Em vez de pagar um teleporte de Pion pra Pronteira, você vai para o Grupo Eden e sai. Automaticamente, você vai aparecer em Pronteira. E aí, você vai economizar o preço de um teleporte, ou até mesmo um VAR de teletransporte. Chegando em Pronteira, você se teleporta pra Ghaffen. O NPC tá bem perto, aí é só você falar, marcar a opção da caça que você tava fazendo. E aí, ele te recompensa. Como você pode ver, mais 110 poções do Aprendiz pra gente. Bom, eu fiquei nos Salgueiros, exatamente pra poder coletar poções pra esse mapa. O mapa dos Orques. Pode ver na minha barra de inventário, eu já tô com 657. Eu tinha algumas guardadas também no armazém. Eu repeti a quest algumas vezes, então eu pude estocar as poções. Esse mapa aqui, você pode vir a partir do level 30. Mas se você quiser, fica mais tempo nos outros mapas, pra poder pegar mais level, pra poder pegar mais... Pra poder matar os monstros mais rápido. E aqui, eu tô fazendo a quest do Eden 3. Que vai ajudar muito a gente. Como você pode ver, Pétalas Flamejantes no level 10, tá matando a Senhora Orc em One Hit. Só que o Cast é enorme. Então, use a mesma estratégia dos Salgueiros. Que na verdade, você vai usar praticamente sempre. Evite castar uma magia, se você não estiver com troca de pele ativada. Uma estratégia que você pode usar pra esse mapa, é você evitar lugares estreitos. Como você sempre é jogado pra trás com a troca de pele. Você pode usar isso como vantagem, lutando em um lugar que você possa manobrar melhor o seu personagem. Como você não tem muito SP, eu também recomendo que você priorize o monstro que você tá caçando da quest. Se você quiser, você pode entrar em um grupo. E aí, você vai ter toda a parte de suporte. E também vai poder andar ao lado de outro killer. E aí, meio que vocês vão se ajudando durante o up no mapa. E aí, pegando o seu set do Eden, você vai poder vir aqui nesse outro mapa, olha só. O mapa dos Guardiões da Floresta. A EXP aqui, ela é muito boa. Com dois ataques, também tá dando pra eliminar o monstro. Dois ataques, no meu caso, tá? Porque eu tô fazendo aquele teste da Int. Dependendo de como tiveram os seus atributos, é provável que você consiga eliminar o monstro com um golpe. Apenas. Outra opção que você pode ir, é o mapa dos lobos. Vou mostrar mais ou menos aqui qual que é o caminho. Mas não é muito difícil de chegar lá. Eu me lembro quando o mapa dos lobos era no sul ali de Payon. Que tinha até um ponto onde você podia upar classes de ataque a longo alcance. Estava mais acima, assim. Era um mapa bem cheio e era bem divertido lá. Antes da renovação. Os lobos, eles são level 45, eu acho. E se eu não me engano, o guardião da floresta, ele é level 55. Mas existe uma vantagem de você upar no mapa dos lobos, que é o loot dele. Você pode dropar morango, você pode dropar teia pra revender pra outros jogadores. Sem falar que com pétalas flamejantes level 10, você vai poder eliminar ele com apenas um golpe. E aí vai ficar a seu critério decidir. Você pode ficar num mapa que te dá mais EXP, que você precisa de dois golpes. Ou em um mapa que te dê um pouco menos, que você possa eliminar com um apenas. O legal desse mapa é que ele é bem tranquilo. O único monstro agressivo é a aranha. E ela não se move tão rápido. Então você, se estiver com pouco EXP, com pouco HP, você pode fugir dela, recuperar e voltar ao pá. E outro monstro que dá tanto EXP quanto o guardião é o Groove, lá em Comodo. Mas no meu caso, eu não estava conseguindo caçar bem o Groove. Muito provável porque eu estou ali com 68 pontos pra distribuir de atributo. O meu dano no Groove estava meio arriscado. Estava tendo que usar mais troca de pele do que ataque. Mas o monstro que nós vamos caçar é a Flora. Como você pode ver, ela também dá bastante EXP. Então, meio que fica a seu critério escolher onde upar. Você vai ter muitas opções até poder chegar nesse mapa aqui, que é dos holds. E aqui foi o último mapa que eu gravei pra fazer o teste da INT. Como você pode ver, minha INT tá ali, 59 mais 5. Aqui estão minhas habilidades, né? E infelizmente o dano aqui não tá aparecendo. Mas é rapidinho pra eliminar ele. Você usa dois ataques. Uma Petalas level 10 e outra Petalas level 4. E você consegue upar aqui tranquilamente. E assim eu termino o teste da INT. No próximo vídeo vocês vão ver como ficou a personagem principal. Então até mais. Tchau.